Onde estamos indo? Onde estamos indo? Estou na almarte Estou na almarte Essa menina aqui na calóquia Me encheu o saco É tudo bem, eu tenho minha carta, bebe Você vai pagar com minha carta e depois vamos pegar o dinheiro da sua alfa Me encheu o saco E queria uma boneca Na casa de American Dolls Chorou, chorou O que queria ontem Mas ela não se comportou, então não ganhou Hoje ela vai ganhar Então Eu trouxe vocês Só pra fazer esse vídeo rapidinho Pra mostrar pra vocês a saga Do American Dolls A saga que ela escolheu na boneca Vocês vão lembrar onde é Aqui 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 Sim, está aqui. Então, quanto é aqui? Então, temos aqui. Quanto é a garota? Vamos olhar a garota. Então, temos aqui. Essa aqui. Essa aqui, ok. O que é essa aqui? Essa é uma garota de escola. É uma garota de escola. É uma garota de escola. Com blanda aqui. E essa é uma garota para eles. Como é essa? Essa é uma garota de garota de escola? Eu não gosto dessa garota, eu gosto dessa garota. Você gosta dessa garota? Eu gosto dessa garota de escola. Parece com a amiga dela. 27 dólares. Essas bonecas. Tem vários estilos. Essa aqui é legal, hein? Parece que veio lá do norte dos Estados Unidos. Bem assim, viu? Daí, são os acessórios. A grande é 19. Ela quer o carrinho de compra, o boneco. Pobre é pobre, de qualquer jeito. Está no DNA, né? Vindo porco, ela quer um carrinho de compra, o boneco. 5 dólares. E uma cama. Porque o pobre não venceu na vida, enquanto não tem a própria cama. Então, minha filha está no DNA. Daí tem aqui, ó. Não tem o preço, mas tem aqui. We're not getting a blunder. Mas tem aqui o máquina de lavar, máquina de secar. Ensinando a mulher a ser prendada, arrecatada e do lar desde o começo, né? I just found a hashmoll. We're not getting that. Or maybe I can get it. Well, if you get a hashmoll, we're not getting a mercantile. A troca mudou de ideia. Ela quer esse hashmoll. Não sei se vocês já viram no Brasil, mas esse hashmoll aqui é um ovo normal. Tem até a textura de um ovo. É como se você fosse esse tamagotchi de antigamente. Você tem que cuidar dele. Daí ele vai chocando. Daí chega uma hora que ele quebra do nada. Às vezes não quebra. Muitos, quando foi lançado, veio quebrado e não chocou. O ovo ficou choco. Não rachou. Daí quando racha, sai um bichinho de estimação de dentro dele. Tipo um negócio desse daqui. Só que não sai de dentro dele. Fica enfiado nele. Então você fica com a casca embaixo e o bicho em cima. 54 dólares pra ver um ovo quebrar. Pra ver um ovo com um pinto nascer. Are we getting the doll or are we getting the hashmoll? I would get the doll. I would get the doll too. Because you can play more with it. Yeah. Convence ela a pegar a boneca. I want the bed, the doll and the bed, the doll and... Can I get all the dolls? No. Can I get the hashmoll? No. Esse dinheiro que ela tá usando, mais do que os acessórios 3,88, a touquinha. We can get this and how much is this? One second. Essa aqui é a bolsinha. 2,97, 2,97. Bem... É um negócio, né? Daí tem as bonecas pequenininhas, miniatura, que é 9,88. We have more dolls behind there. Daí tem as roupinhas. Yes, baby. Daí tem as roupinhas que são... 9,97. Tá vendo aí a roupinha? É. Vai quebrar o banco, né? Vai quebrar o banco. Olha aí. Tá fazendo quebrando tudo aqui, ó. Cara, que bagunça que ela faz na loja. Não foi eu. Não? Você nunca viu eu. Ó. Foi que não foi ela. Só nem menti. Eu nunca vou lá. Eu tava contando que o dinheiro que ela tá usando pra comprar essas bonecas é o dinheiro que ela ganhou porque ela perdeu o primeiro dente. Come here, show your tooth. Come here, show your tooth. Ela perdeu o primeiro dente, então é o dinheiro da fada do dente, da... sei lá, da madrinha do dente, da madrinha do dente. Ela ganhou 20 dólares de mim, mais 20 da mãe dela. Deu 40, vou ter que completar o resto, né? Mas também foi na casa da tia dela, ganhou 2, foi na casa da avó, ganhou 3. Essa fada, essa fada do dente aí tá rica, mas tem mais dinheiro que eu. Você escolheu entre a dola e o cachimbo? Então, nós estamos contando com a dola, né? Sim. Ok, então... Que tipo de dola você quer? Que tipo de dola eu quero? Eu quero a dola. Então, nós estamos pegando a dola. Ela escolheu essa daqui. Esse negócio mexe o olho, ó. Abre os olhos. Ops! Abre os olhos. Você me enxerga? Não. Ok, eu estou pegando um monte de acessórios. Eu não me enxergo. Chainan, você está pegando o baile? Sim. Então você não está pegando todos esses acessórios. Vamos lá, antes de mudar a sua mente de novo. Ok. Ela acabou de mudar de ideia de novo. Ela acabou de mudar de ideia de novo. Ela estava mudando de ideia de novo. Fez eu voltar até lá, porque ela queria trocar para pegar o Hatchmoor. Mas eu convenci ela a ficar com isso. Lá lá na frente. Então, é isso aí. Vamos ver os preços e checar. Valeu por me acompanhar no Walmart. 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 No Walmart. Por essa aventura que é comprar brinquedo para minha filha. Mas o dinheiro é dela, então estou pouco ligando. Olha o ombro. Chainan, say bye. Bye. Look. Tell them to subscribe. 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 And click this bell button. Até mais, galera. Eu ia comprar um negócio de unicórnio. Não. Para mim. Tchau.